O presidente da Ucrânia falou Dmyr Zelensky viajou nesta segunda-feira ao Reino Unido para uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que prometeu fornecer centenas de mísseis antiaéreos e drones de ataque de longo alcance para a defesa do país contra a Rússia. Zelensky desembarcou na Inglaterra no início da manhã, depois de visitar Alemanha e França durante o fim de semana e receber novas promessas de ajuda militar antes de uma guardada contra ofensiva ucraniana. Antes do encontro na residência de campo dos premiers britânicos em Chequers, Zelensky afirmou pelo Twitter que o Reino Unido é líder na ampliação das capacidades terrestres e aéreas da Ucrânia e que a reunião serviria para estabelecer negociações substanciais entre os dois países. A visita do ucraniano acontece às vésperas de uma reunião de líderes do Conselho da Europa na Islândia e de uma reunião de cúpula do G7 no Japão. Na semana passada, o Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a oferecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, os foguetes Storm Shadow. Londres é o segundo maior fornecedor de ajuda militar ao país depois dos Estados Unidos.